Boa noite galera, beleza? Mais um vídeo aí? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, quem tá chegando agora se inscreve Ao final do vídeo, se você gostar, deixa aquele like, compartilha com os amigos, é tudo nosso Tamo indo agora lá pra faculdade, bora estudar né negado? O lado bom da vida não vai cair do céu não mano Vamos que vamos hein, trânsito intenso O bagulho é louco, esqueci a luva em casa mano Olha isso tio, na porra Pra faculdade o bagulho é louco, adrenalina Vacilou é um ralo aqui mesmo Vamos que boi amém Deu do comando Um màu Um caí Um caí Um caí você meteu ali na frente vacilou, tomou multa não pega eu não, que eu vou passar bem quietinho de viseira baixada o cheirão está desligado a moto não está fazendo barulho não está fazendo barulho não essa porra, não sei como andar sem fazer barulho ou motinha barulho entra não é só um moto barulho entra não tem ideia daquele jeito agulha é louco não vai mandar polveira aqui não se der polveira se der polveira você bate em alguém ou você toma uma multa já vai bobo deixa eu passar aqui me dar uma brecha pelo amor de deus eu ia passei rapaz não passa por favor não passa mais nada bora bora é isso aí galera muito obrigado a todo mundo que está acompanhando é nóis ele é foda pra caralho acelerado acelerado todo mundo acelerado caralho que porra é essa os maluco da moto branca vamos que vá vamos que vá a faculdade a pegada é puxando agora olha aqui o rotatório aqui eu não sei o que vai fazer mas é a primeira não vamos que vá vamos que vá vamos que vá a faculdade Deus no comando é o bagulho aqui bicho de nossa senhora vai dar tá apertado ali ai caralho ai caralho não sei o que vai Eles acham que o escapamento ajuda ou não? Aguiabra em todo mundo Elefone Corra pá, vai, cruza reta que tu vai ver se tu morre. Você quase morre todo dia de moto. Vamos estudar, caralho! Vai passar, a música vai passar. Vai me enroscar, velho. Vai passar, velho, velho. Aquele jeito, hein? Do nosso. Me travaram no corredor. É isso aí galera, muito obrigado mesmo. Todo mundo que está aí com nós, polícia ali na frente, vamos acompanhar. O canal está começando aí, tem um mês e pouquinho. A galera está chegando aí, está gostando dos vídeos. E é isso aí. Eu vou tentar, está sempre fazendo o melhor aí para todo mundo que está curtindo mesmo. E está achando da hora, velho. É nóis. Vamos que vamos que o bagulho aqui está feio, velho. Olha, mano, é de moto, mano. Vixe maria. Já está igual o micro-terrorista aqui nesse corredor aqui, velho. Vai, burro. Deus no comando, caralho. Trânsito intenso. O geral fica louco com barueira, velho, na orelha. Os caras ficam com a cabeça para fora no botão ali para ver, né? Passando. Caralho. Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, mano. Aquele jeito do nosso, hein? É isso aí, galera. Vamos terminar o vídeo por aqui. Quem está chegando aí agora, se inscreve, deixa aquele like, compartilha. É nóis até o final, hein? Fui!